Desde dezembro de 2017 a 3 de março desse ano, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica notificou 84 casos de febre chikungunha em Santa Catarina. Desses, quatro foram confirmados, um deles em Tubarão. Segundo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, o caso é importado de outro estado. É um caso importado do Mato Grosso, nós temos que tomar bastante cuidado a partir de agora para evitar essa transmissão desse paciente para outra pessoa no município. Até porque nós temos aqui a presença do mosquito, transmissor das três doenças, zika, dengue e chikungunha, então nós temos que tomar bastante cuidado com relação a isso. Santa Catarina registrou o primeiro caso autóctone da doença. Um homem de 68 anos contraiu a febre chikungunha em Cunhaporã, no oeste do estado. Mesmo longe da Cidade Azul, o fato aumenta a preocupação dos profissionais da área da saúde, uma vez que é necessário combater o mosquito para que não haja proliferação desse agente transmissor. A partir do momento que você tenha um caso, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então eu peço que as pessoas fiquem alertas, nós estamos alertas, mas a gente pede que as pessoas fiquem alertas porque o grande problema é o mosquito nesse momento. Então nós temos que tomar cuidado com o mosquito. O mosquito da dengue, o famoso mosquito da dengue, tomar bastante cuidado, evitar deixar a água parada nas casas porque é uma responsabilidade da gente. Então eu peço que a população se mobilize nesse momento como qualquer outro momento que necessita de urgência nessa situação e que façam o controle para evitar que os mosquitos se proliferem. As pessoas também precisam ficar atentas aos sintomas. A febre chikungunya costuma se manifestar após uma semana. Normalmente ela começa a aparecer através da febre de início repentino e dores intensas nas articulações, principalmente pés e mãos, dedos e tornozelos. Pode ocorrer também dores de cabeça. Acontecer febre e dor de cabeça, o que pode se confundir com uma febre, uma gripe comum. Mas o que diferencia a chikungunya é dor nas articulações. Então se as pessoas começarem a apresentar algum tipo de febre, mais dor de cabeça, mais dores nas articulações, que elas procurem o serviço de emergência do hospital para ser acompanhado ou procurem o suposto de saúde para o encaminhamento inicial.